Música Em sua 12ª edição, a Mostra de Cinema de Ouro Preto reafirmou o propósito de ser instrumento de reflexão e luta pela salvaguarda do patrimônio audiovisual brasileiro. Em diálogo com a educação, transformou a cidade Patrimônio da Humanidade na capital nacional da preservação audiovisual. É realmente um dos eventos mais ricos do ponto de vista do conteúdo e dos resultados que se multiplicam do ponto de vista científico, acadêmico e cultural. Foram seis dias de programação intensa e gratuita com exibição de 76 filmes em 32 sessões de pré-estreias, retrospectivas, mostras temáticas. 13 longas, 4 médias e 59 curtas-metragens realizados em 11 estados brasileiros e em Cuba foram exibidos em três espaços. O Cine Vila Rica, o Centro de Artes e Convenções e a Praça Tiradentes no coração da cidade. A gente vem aperfeiçoando os equipamentos, esse ano conseguimos fazer a projeção do Vila Rica com projetor 4K todo automatizado, de última, última, última geração. A Cine Op é estruturada em três eixos temáticos, preservação, história e educação. Nesta edição, a curadoria levantou uma questão que norteou toda a programação. Quem conta a história no cinema brasileiro? Eu conto. Ninguém conta a história do cinema brasileiro. Infelizmente, quem tem contado a história do cinema brasileiro são homens, brancos, poderosos. A programação intensa e gratuita contou com a participação de mais de 250 convidados e beneficiou um público estimado em mais de 15 mil pessoas. Estou achando muito bacana, muito interessante, é acessível para todo mundo. A temática preservação colocou em debate o patrimônio audiovisual digital e o Plano Nacional de Preservação Audiovisual. O digital demanda novas práticas de arquivo e que, portanto, demandam novas políticas de preservação. Uma série de sugestões, não só dos participantes da mesa, como da plateia, sugeriram várias coisas que eu acho dignas de reflexão e de discussão nos próximos dias. A temática preservação prestou homenagem ao pesquisador e colecionador Antônio Leão, o maior dicionarista e enciclopedista cinematográfico do Brasil. Eu fiquei muito feliz, principalmente também, por ser aqui no Cineoff, porque eu frequento aqui desde a segunda edição. A temática histórica abordou os olhares e as identidades construídas no cinema brasileiro. Um cinema que teve grupos historicamente marginalizados, como as mulheres, os indígenas e os negros, exibindo filmes e debatendo sobre os paradoxos dessas questões históricas. E a ideia é procurar novos enquadramentos para essas histórias do cinema brasileiro, porque a gente não tem uma só, a gente tem várias narrativas sobre o cinema brasileiro. O cinema é esse universo democrático, não tem filme negro nem filme branco, é cinema. A homenageada da temática histórica foi Cristina Amaral, uma das principais montadoras do cinema brasileiro. É um lugar que eu sempre tenho muito prazer de vir. E aí, dessa vez, eu vim com o coração muito aquecido, agradecido. A temática educação reuniu educadores e pesquisadores com foco no tema Emergências Ameríndias, um espaço que discutiu as condições da produção audiovisual na questão indígena, exibiu filmes e gerou reflexões sobre o diálogo cinema e educação. A gente escolheu o tema Emergências apenas porque elas foram ocultas, aplastadas, amassadas, massacradas. Acho que o poder bom do audiovisual, ele poder, vamos dizer, de certa forma assim, eternizar, ou seja, trazer uma memória, fazer com que uma memória se perpetua por mais tempo. O projeto Vídeo nas Aldeias, idealizado há 30 anos pelo indigenista e cineasta Vansan Carelli, referência em formação audiovisual indígena, foi homenageado pela temática educação. Nesse momento, pensar em formato de cinema indígena parece até no momento em que todos nós estamos perdendo direitos todo dia. E nesse momento todos nós somos índios. O 12º Seminário do Cinema Brasileiro, Fatos e Memória, sediou o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e o Encontro da Educação, 9º Fórum da Rede Quino. No centro das mesas dos 20 debates, a participação de 90 profissionais e 3 convidados internacionais que compartilharam experiências e conhecimento. Mas se você não mostra os materiais que você tem, a gente nunca vai gerar consciência de o que você tem. O que é seu passado e para onde vamos? Vemos uma comunidade diversa que está trabalhando para construir uma política pública de preservação, o que a mim me impacta muito. Há muito para conversar e muitas experiências para intercambiar. Temos muito para aprender. O Encontro da Educação apresentou 15 projetos audiovisuais educativos e comunitários de vários estados do Brasil. A revelação que o projeto foi trazendo, esses meninos que vêm desse povado de 2 mil habitantes, eles compartilharam as produções e festivais em grandes cinemas. Nesta edição, mais de 100 profissionais da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA, discutiram formas de avançar no diálogo e na construção de políticas públicas para o setor da preservação. Acho que metade da produção brasileira hoje utiliza imagens de arquivo. Então, isso revela a importância dessas imagens, desses materiais de arquivo, das instituições que os conservam. E diz, bom, se há uma relação em termos de produção voltada para esse passado, qual é a importância desse passado? Filmes inéditos, filmes históricos, restaurados e contemporâneos, em longas, médias e curtas. Estar aqui falando sobre o passado, sobre memória, sobre educação, sobre patrimônio, incrível, né? Nessa sala que é maravilhosa. O filme tem tudo a ver com o Cine Op, principalmente para o Cine Op ser um cinema, uma mostra onde se discute o cinema patrimônio. Uma sessão dedicada à exibição do filme A Família de Ont, atraiu pais e filhos para o cinema, num roteiro fantástico pelo interior de Minas. A sessão contou com todos os recursos de acessibilidade. É uma novidade até para a família de ont, porque toda a carreira, a primeira exibição que a gente está fazendo com acessibilidade, com a audiodescrição. Nesta edição, o programa Cine Expressão, a Escola Vai ao Cinema, promoveu nove sessões, seguida de Cine Debates. Contou com a participação de 20 escolas e beneficiou mais de 3 mil alunos da rede pública de Ouro Preto. Eu acho interessante a participação do público, podendo interagir com o filme e tentar entender melhor sobre o filme. A Cine Op também investe na formação e capacitação para o audiovisual. Foram promovidas seis oficinas e um workshop internacional e ofertadas 230 vagas. As oficinas, sempre gratuitas, permitem a reciclagem para os que já trabalham na área e o despertar de novos ofícios para muitos alunos. Na academia a gente tem muita falta, falta muita bagagem para atuação de câmera. Então é um outro mecanismo que a gente está usufruindo, é uma outra visão para atuação. Arte por toda parte, nas telas, no palco, no cortejo, nas rodas de conversa, no lançamento de livros, nas performances audiovisuais. Um espetáculo único e imperdível de sons, imagens e muitas histórias. E tudo isso só se torna possível com a participação de empresas e parceiros comprometidos com a cultura. A presença da imprensa, profissionais da cultura, do audiovisual, da educação e de uma equipe de trabalho competente e um público apaixonado por cinema que comparece e faz a diferença. A importância para nós vem do ponto de vista educacional, de começar a criar um público. Essa edição acho que é um momento muito marcante, histórico da entrega e apresentação do Plano Nacional de Preservação, que foi construído no decorrer desses anos. E a gente tem essa possibilidade, mesmo diante de toda a crise do Ministério da Cultura, de ver o setor da preservação maduro, unido. Acho que é um evento, uma edição da maturidade e podendo dialogar com toda a cadeia produtiva do audiovisual. A Universo Produção encerra a 12ª edição da Cineop e convida para o próximo evento do programa Cinema Sem Fronteiras. A 11ª Mostra CineBH, que acontece de 22 a 27 de agosto em Belo Horizonte. Até lá! Legenda Adriana Zanotto